Trilhei os passos da loucura Lisboa bem animada, tão garrida e delicada, tão cheia de lisura. Exumina a frumizura e a enxelas ensanguentada, em alfama afamada, no terreiro encalvorada, vejo-te no fada ternura. No tejo vejo a canoa do Martim da Arcada, leio os versos de pessoa numa rima opiada. Ergo-te literato da Lisboa, espoitiza iniciada, das letras es deputada. Sou eu quem te afeiçou, aqui à madrugou a Lisboa imaculada, sob a mante inubulada do terror que tem-te atordoa. Na rotunda és a lioa, do vilão és a vioa, de Portugal és a república és a varoa, pois sou eu-se em grado a Lisboa e não me permitais escrever à toa que no teu dorso, na tua peroa, magnanimamente te coroa. Ó Lisboa bem amada, da Joana afamada, do Bocagem da Pessoa, de Camões que se fez pra goa, da Florbella enamorada, apresentai-te imaculada, para que de mim sejais lexicalmente desflorada. Ó Lisboa, gaja boa, bem afamada e bem amada, onde estabelecem tratados atlânticos europeus que não serão respeitados nem por patrícios nem por poderes. Perdoai-me a ofensa, Lisboa, escaldante e vultuosa, dá-me o teu honor mais formoso, aceitai a minha croa. Pois sou eu quem te inubrece, pois sou eu quem te abençoa, sou eu quem te afeiçoa, sou eu quem te atordoa, sou eu quem te doa, a magnânima croa, ó varina boa, Lisboa. Obrigada.